Minha mãe disse Mude de profissão Por que gaiteiro não aparece na televisão? Os cantores sertanejos de hoje não vencem É tanto dinheiro que ganha Os gaiteiros já ficam faceiros Se além do cachê ganhar um pão com banha Os artistas se vestem no estilo Com roupa de grife e sapato de marca Os gaiteiros de baile é comum Uma bota emprestada é bomba chafurada Desde que a minha mãe me dizia Que queria um dia me ver na TV Mas pra quem toca gaite bailando Isso é quase impossível ter acontecido Minha mãe disse Viu? Mude de profissão Por que gaiteiro não aparece na televisão? Eles vão para o show de avião Ou até de jatinho se a viagem é cumprida E os gaiteiros no busão da banda Com cheiro de jaul e os pneus meia-vida Eles têm instrumento importado Só pra tirar foto e colecionar Os gaiteiros só tem uma gaita Que era do avô e deus do livre trocar, né? Desde que a minha mãe me dizia Que queria um dia me ver na TV Mas pra quem toca gaite bailando Isso é quase impossível ter acontecido Minha mãe diz Viu? Mude de profissão Por que gaiteiro não aparece na televisão? Tem foguete que é sorte É papel e no parque o painel Você perde de vista Movimento é um rio de dinheiro Mas é o gaiteiro que o povo conquista E o presteiro não tá na TV Mas tocando na gaita Moda bagualada Não me vendo pra essas modinha Que é muito rebola e toca quase nada Desde que a minha mãe me dizia Que queria um dia me ver na TV Mas pra quem toca gaite bailando Isso é quase impossível ter acontecido Minha mãe diz Viu? Viu? Mude de profissão Por que gaiteiro não aparece na televisão? Como é que é? Minha mãe diz Viu? Mude de profissão Por que gaiteiro não aparece na televisão? Minha mãe diz Mude de profissão Amém.